Bom dia, meus amores. Vamos iniciar a nossa aula e fazer o nosso coração, vamos lá? De mãozinhas postas é hora de rezar. De mãozinhas postas é hora de rezar. Junte as mãozinhas e vamos conversar. Junte as mãozinhas e vamos conversar. Bom dia, meu Deus querido. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, a nossa sala e o nosso lar. Muito obrigada, meu Deus, porque você é muito bom. Vamos cantar no saquinha do savo? Vamos lá? O savo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele lava na água, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé? Será que tem alguém aí que está com chulé? Não, não tem dinheiro porque todo mundo já tomou banho e botou chulé para longe, não é? Muito bem. Então, hoje a gente vai iniciar no saquinha com a nossa chamadinha. Quem é que está aí assistindo a tia? A tia ouviu alguns barulhos, alguns gritos. Você gritou? Isso. Pode ser que você está aí assistindo, não é? Então, a tia vai fazer a chamadinha. Quando a tia chamar o seu nome, você vai dizer, Oi, tia. Vamos lá? Quem é que está aqui hoje com a gente? O Sebastião. Oi, Sebastião. Muito bem. O Sebastião que está aqui na nossa chamadinha. Vamos para o próximo? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Oi, Melina. A Melina. Tudo bom, Melina? Vamos ver quem que está aqui também. A Sofia. Oi, Sofia. Olha como está ficando linda a nossa chamadinha. Quem é que está aqui? Quem é? O Rei Velto. Muito bem. Oi, Eli Velto. Tudo bom, Eli Velto? Quem é o próximo? Oi, Monique. Olha, a tia está morrendo de saudade de vocês. A tia quer que acabe logo isso para a gente se encontrar de novo. Quem é que está aqui também, Patiã? Oi, Belice. A tia já chamou o seu nome? A tia não chamou o seu nome? Amada um pouquinho que a tia vai chamar. Quem é que está aqui também? A Clarice. Oi, Clarice. Quem é que está aqui agora? Oi, Murilo. Quem é que está aqui agora? Oi, Isadora. Tudo bom, Isadora? Como é que você está? E agora? E agora? Agora é você. Oi, Isadora. Vamos contar a nossa chamadinha. Olha como está ficando linda a nossa chamadinha. Quem é que vem agora? A Evoluição. Oi, Eva. Tudo bom, Melina? E agora quem é que vem? Oi, João Miguel. Oi, João Miguel. Olha, todo mundo está assistindo a tia hoje, é? Mas dá para falar com quem é que vem ainda. Quem é que vem? Quem é que vem? Oi, Yuri. Oi, Yuri. Olha como está ficando linda. E agora? O Aquiles. Oi, Aquiles. E está faltando uma pessoa. O que está faltando, hein? Isso mesmo? Isso mesmo. E aí, Emily. Oi, Emily. Olha que lindo. Olha como ficou bonita a nossa chamadinha. Está todo mundo assistindo a tia hoje, dando bastante atenção, não é? E agora? Agora vamos para a letrinha que a gente está estudando. Você lembra o nome dessa letrinha? A letrinha que a gente está estudando? Muito bem, a letrinha I. Repita. I. Muito bem. A letrinha I. Da ilha. Do índio. Da iguana. Lembra da história que a gente contou ontem? Isso. Nas letrinhas, nas palavrinhas que começam com a letrinha I. Bem aqui do lado, nós achamos a letrinha I. A letrinha I. Maiúscula. Que na nossa espalha que tem o nome que começa com a letrinha I? Isso. A Isadora. Isadora começa com a letrinha I. E aqui do lado a gente tem as formas, a letrinha I. Maiúsculas e minúsculas. Mas nós utilizamos mais as versículos, que são as versículos que a tia colocou. O maiúsculo e o minúsculo. A tia tem aqui algumas imagens. A tia está certo? A tia vai mostrar para você e você vai me dizer com ela que começa ela, tá bom? O que a tia tem aqui? Você conhece que casinha é essa? É o íclu. É a casinha dos esquimosos, não é? A tia começa com a letrinha I. I do íclu. Muito bem. Próximo. O que a tia tem aqui? O íclu, não é? Muito bem. A tia começa com a letrinha I. I do íclu. O que a tia tem aqui? O brinquedo, não é? Que brinquedo é esse? Iô, iô, não é? Iô, iô. Começa com a letrinha I. Muito bem. Vamos colocar aqui do ladinho. A tia tem outra imagem aqui. Ó, a gente viu outra. Como é o nome dessa imagem? Ia. Muito bem. Ia. Começa com a letrinha I. Ia. E aqui? Igreja. Igreja também começa com a letrinha I. Muito bem. Vamos para a parte do que diz o nome das imagens que começa com a letrinha I. Iglu. Ia. Uchi. Iô, iô. Ia. E a igreja. Agora a tia quer ouvir você. Vamos lá. Muito bem. Tiraram o dedo e prestaram bastante atenção. Vamos lá. Na nossa linha de matemática de hoje, a tia trouxe uma música para nós cantarmos. Tá certo? Vamos lá? Essa música vocês conhecem. É da Mariana. Vamos lá. Mariana conta 2. 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 Mariana conta 1. 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 Mar Mariana, conta 2, é 0, é 1, é 2. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana, conta 3. Mariana, conta 3, é 0, é 1, é 2, é 3. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Muito bem, meus amigos. Você já viu essa música já? Agora, nós vamos rever os músculos que nós cantamos. Que numeral é esse aqui? 0, muito bem. E esse aqui? 1. E esse aqui? 2. 3. Agora, a tia quer só você. Muito bem. Meus amores, na matemática, nós também estamos estudando as cores. Vocês ainda não lembram as cores que a gente já estudou? Vamos rever para a tia. Que cor é esse potinho aqui? Vermelho. Esse aqui? Azul. Esse aqui? Amarelo. E esse? Verde. Agora, a tia quer ouvir só você, você não vai dar as cores, tá certo? Muito bem. Agora, meus amores, é hora da nossa atividade. Pegue seu material, pegue a ajuda para a mamãe, tá certo? E vai realizar todos no capricho, tá bom? Beijo e até a próxima aula.